Fala galera, aqui quem? Fala vagabes, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e curiosidade, hoje mais um vídeo de Top 10 e o tema do Top 10 de hoje é as danças mais antigas do jogo as danças que foram lançadas há um bom tempo atrás lembrando que eu vou considerar aqui também os gestos já que gestos e danças estão na mesma classe do jogo e bom, na décima colocação vai ser a dança mais nova da lista e a primeira colocada, a primeira dança vai ser a dança mais antiga do game lembrando que vai ter alguns empates aqui também porque teve muitas danças e gestos lançados no mesmo dia na loja do jogo e bom, vamos começar aqui então na décima colocação eu coloquei todos na real não é eu coloquei, isso aqui é um fato, não é um vídeo de opinião eu retirei todas essas informações de datas de lançamento no site fnbr.com eu vou deixar aí na descrição caso você queira conferir melhor, ok? e bom, na décima colocação tem todas as danças e gestos do passe de batalha da temporada 3 sim, mano, o passe de batalha da temporada 3 foi lançado no dia 22 de fevereiro e todas as danças aí do passe estão ocupando a décima colocação aqui que será a dança ou gestos, salute, take the hell, best mates e the robot eu vou falar o nome em inglês porque eu retirei do site não lembro o nome de todas as danças em português eu vou deixar aí pra vocês agora conferir todas essas danças aí do passe de batalha da temporada 3 e além disso na décima colocação ainda tem um gesto que foi lançado no mesmo dia do lançamento da terceira temporada porém não foi no passe de batalha é o gesto face palm que é um gesto em comum, custa apenas 200 V-Bucks foi lançado na loja do jogo mas foi nesse mesmo dia e manos, dá uma conferida aí nesse gestinho então essas foram as danças e gestos lançados no dia 22 de fevereiro agora vindo aqui na nona colocação tem duas danças barra gestos que foram lançados no dia 11 de fevereiro 11 dias antes aí do lançamento da terceira temporada que é o gesto kiss kiss e também o gesto true love o kiss kiss é da categoria rara, custa 500 V-Bucks e o true love é incomum, custa apenas 200 V-Bucks agora saindo aqui um pouco dos empates por enquanto só tivemos colocações com várias danças e gestos na oitava colocação apenas uma dança e um gesto gesto barra dança, não sei muito bem mas enfim que é o puri salt que foi lançado no dia 9 de fevereiro dois dias antes aí dos itens da nona colocação ele é um gesto raro, custa 500 V-Bucks e eu acho bem bacaninha até, eu acho até caro pelo gesto tá ligado, tipo ela é legalzinho umas 500 V-Bucks pra fazer aquele salzinho eu acho meio exagerado mas tudo bem, dá uma conferida aí pra vocês verem como é que é esse gesto antigo no game na sétima colocação agora uma dança que foi lançada apenas um dia antes do puri salt foi lançada no dia 8 de fevereiro deste ano também é rara, custa 500 V-Bucks eu acho da hora essa dancinha flapper e manos, é a única aqui na sétima colocação única dança lançada no dia 8 de fevereiro já faz bastante tempo né o pessoal começou a jogar em janeiro e fevereiro deve pensar ah, faz pouco tempo que foi lançado não faz mano, faz já tipo 6 meses aí que essas danças foram lançadas e lembrando que desde o lançamento do Fortnite Battle Royale no lançamento, no dia do lançamento não existia danças e gestos eles só foram lançados aí no começo da segunda temporada já tem um spoiler né de quais serão os gestos mais antigos do jogo mas enfim, dá uma conferida aí pra ver se vocês gostam da dança flapper e agora na sexta colocação já pulando um mês antes aqui no dia 4 de janeiro deste ano ou seja, mais de um mês antes do que foi o lançamento do flapper teve o lançamento do gesto Gun Show que em comum custa apenas 200 V-Bucks logo no início né na verdade foi o primeiro gesto barra dança lançado na loja do jogo em 2018 então quem tem o Gun Show aí pode falar hum, esse que é o primeiro gesto desse ano né agora entrando no top 5 das danças barra gestos mais antigos do jogo tem o gesto Finger Guns que foi lançado na primeira vez na loja lançado na primeira vez essa é boa né no dia 30 de dezembro do ano passado ou seja, foi o último gesto né barra dança eu canso de falar gesto barra dança mas enfim, vocês entenderam né que foi lançado em 2017 que em comum custa apenas 200 V-Bucks agora na quarta colocação tem um gesto que acho bem daorinha que é o gesto Debe que foi lançado no dia 24 de dezembro do ano passado no natal praticamente né que custa 500 V-Bucks é da categoria rara e mano, o Debe é bem antigo pra falar real até me surpreendi com o Debe eu não achei que ele era tão antigo assim mas faz um bom tempo aí que esse gesto foi lançado no jogo agora entrando no pódio na terceira colocação tem uma dança que eu acho muito daora finalmente uma dança épica né dança barra de... gesto acho que não tem épico tá ligado acho que é só em comum no máximo raro mas dança finalmente aqui uma dança épica na lista na terceira colocação tem a dança Fresh que foi lançada no dia 16 de dezembro do ano passado foi tipo logo no início dos lançamentos de danças e gestos no game a dança Fresh que é a dancinha lá do do Cartoon Banks né do maluco no pedaço lá e tudo mais uma dança que eu acho bem daora que com certeza estaria no meu top 10 das melhores danças do jogo acho que até já fiz um vídeo né falando do top 10 essa dança é uma das danças preferidas e também uma das mais antigas a serem lançadas aí no Fortnite Battle Royale na segunda colocação tem o gesto Slow Clap que foi lançado no dia 15 de dezembro apenas um dia antes do lançamento do Fresh é um gesto que custa apenas 200 V-Bucks ele é incomum mas mano é muito antigo e eu curto Slow Clap aquela parada de você ironizar o seu adversário tudo mais eu compraria ele pra falar real só que eu nunca mais vi na loja eu gosto desses gestos assim irônicos tá ligado dá pra dar aquela zoadinha e é barato tá ligado até o pessoal que não tem o passe de batalha na verdade não tem V-Bucks né pode comprar isso aí só conseguindo os V-Bucks do passe livre apenas jogando sem pagar nada isso que eu acho bacana desses gestos bem baratos aí no jogo e agora na primeira colocação das danças mais antigas do Fortnite Battle Royale tem as danças do passe de batalha da segunda temporada eu já dei um spoiler antes no vídeo né que as danças somente foram lançadas na segunda temporada do jogo na primeira temporada não existia dança no game só existia picaretas, a delta e skin tá ligado nem mochilo naquela época tinha muito menos rastro de asa delta lá e tudo mais que eu sempre esqueço o nome daquilo lá mas enfim aquele rastro que você sai com asa delta e tudo mais e também os sprays né os sprays foram itens aí adicionados na quarta temporada na segunda temporada teve o lançamento das danças na terceira temporada o lançamento daqueles rastros e na quarta o lançamento dos sprays e na quinta temporada tivemos o lançamento aí dos brinquedos né que é a bola de basquete, bola de vôlei, bolinha de golfe né e tudo mais e mano, pra falar real né o lançamento de danças foi uma coisa muito boa no game porque na primeira temporada dançar é da hora tá ligado você gosta de dançar existia sim aquela dança padrão mas era só aquela padrão não existia mais nenhuma assim na loja e tudo mais era só aquela padrão mas obviamente eu não vou colocar a dança padrão aqui na lista né porque ela foi colocada no jogo tipo no início assim do lançamento do game eu coloquei somente danças da loja e danças do passe de batalha e as danças do passe de batalha da segunda temporada são a Ride the Pony que é uma dança se não me engano do passe livre a Wave também que é do passe livre tem a The Worm que é do passe de batalha e a Floss que também é do passe de batalha então todas essas danças foram lançadas no lançamento da segunda temporada junto com o passe de batalha no dia 14 de dezembro de 2017 um dia antes do Slow Clap dois dias antes da Fresh então são todas as danças muito antigas no game e além de todas essas danças do passe de batalha da segunda temporada também teve o lançamento da dança do passinho elétrico que foi lançado na loja do jogo no mesmo dia do lançamento da segunda temporada é uma dança que eu tenho pra falar a real não sabia que era tão antiga assim no jogo e mano, é a primeira dança da loja do jogo do passe elétrico na moral, a primeira dança da loja foi o passe elétrico uma coisa muito bacana que eu não sabia eu fui descobrir fazendo esse vídeo aqui então dá pra falar que eu tenho uma dança aí rara, de certa forma entre aspas porque muita gente tem o passe elétrico tá direto na loja mas foi a primeira dança lançada aí na loja de itens do Fortnite Battle Royale então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo lembrando que esse top 10 não foi baseado na minha opinião, obviamente né geralmente o top 10 é baseado na minha opinião mas esse aqui foi um top 10 de fato, ok foram, tipo, danças lançadas nesses dias exatos então não tem muito o que discutir eu retirei todas essas informações de lançamento e tals no site fnbr.co eu vou deixar aí na descrição caso você queira conferir então é isso se você gostou, mano deixa seu like não custa nada e me ajuda muito e comente aí embaixo se você tem alguma dessas dancinhas e gestos aí que foram lançadas já fazem bastante tempo no game, né dá até pra dizer olha, tem uma dança rara aí no jogo uma dança bem antiga que pouca gente tava aí no dia do seu lançamento e mande pra aquele seu amigo aí que adora danças no jogo que também adora ver aí coisas baseadas em datas de lançamento e as danças mais antigas do Fortnite Battle Royale ok? então é isso galera aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falows e eu fui